oi galera estamos aqui com mais um vídeo do canal se você ainda não é inscrito já se inscreve aí beleza metralho like aí a método de like para esse vídeo é de 500 likes vocês conseguem fácil tá e aqui eu vou fazendo testes com os dois policial e prisioneiro para ver quem faz mais money mano vamos ver quem faz mais money eu vou começar com o prisioneiro aí apesar que o prisioneiro tem que esperar abrir joelheria esperar abrir banco mas quando pega pega bastante tipo assim eu não vou fazer conta do game pass porque com game pass lá no banco era para mim pegar mil no banco e 3 mil se não me engano é 2 mil né é mil no banco e 2 mil na joelheria acho que é isso é 2 mil na joelheria então seria 3 mil mas como eu tenho um game pass eu pego 5 mil na joelheria e eu pego 3 mil se não me engano no banco acho que é isso mesmo então só dá 8 mil e sem game pass seria no caso 3 mil mano então vamos ver em quanto tempo eu consigo fazer tudo isso eu vou estar marcando aí vai começar agora 4 minutos pronto vou começar agora vou começar daqui de dentro também com policial entendeu começando agora mano para ver quem faz mais porque o prisioneiro você sabe que ele tem que fugir da prisão e se ele for preso lá fora tem que voltar aqui dentro então tudo isso vai ser incluído mano só que vamos tentar fazer isso tudo muito rápido antes de ver algum policial vamos tentar fazer tudo isso muito rápido vamos senhores eles vão atrapalhar a gente senhores um policial pode atrapalhar tá meio escuro mano tá dando umas travadas nossa tá dando umas travadas aqui cadê ele não vem eu fui olhar para lá acabou que nem abrindo aqui ó entendeu tipo isso que dá trabalho mano de prisioneiro o tempo que ele leva para chegar lá na cidade é o tempo que o policial pode prender muitos então a gente vai ficar sabendo quanto tempo a gente consegue e se a gente for conseguir roubar mesmo nesses 4 minutos aí vamos ver vamos ver se a gente consegue depois acabou os 4 minutos eu já troco para o policial aquela hora que eu falei que começou mano lá você já pode estar marcando aí tá eu comecei a marcar quando deu 1 minuto de vídeo aqui eu comecei a marcar então nos 5 minutos de vídeo acaba já tá em 2 minutos e 20 aqui pra mim e ainda onde eu tô mano vamos ver vamos ver vamos ver quem faz mais dinheiro porque tem aquele bônus né diário que o prisioneiro pega 50 né se não me engano é eu acho que o criminoso pega 50 e o policial ele pega 500 de uma vez só mano se não me engano é 500 é 550 acho que é 500 daquele peio ou que peio sei lá nome estranho lá então vamos ver a gente corre risco de ser preso aqui ó tipo olha aí tem um policial ó a gente olha aí ó foi preso entendeu ó foi preso se você diz prisioneiro mano em servidor vip tem um grande tipo servidor vip é bom prisioneiro agora aqui em servidor normal pra mim na minha opinião é policial mano porque fica muito difícil se roubar cheio de policial principalmente se for um servidor cheio de policial por isso galera que tem vários fatores mas nesse vídeo aqui vamos ver quem é que consegue mais mano eu tô dando várias dicas aí pra vocês entendeu eu aprendo com vocês vocês aprendem comigo e assim vai ó já tá mano falta um minuto e pouco eu tô aqui ainda um minuto e pouco você acha que vai ter tempo de chegar lá de novo na cidade pra roubar se você pegar um servidor que só tem policial barra pesada já era mano claro que aquele policial não vem atrás de mim também se você tiver de policial e você pegar um servidor que tipo vazio praticamente já era também eu vou pegar um servidor cheio de criminoso pular aqui então vamos ver nesse vídeo aqui quem que faz mais mano e olha isso aqui cara que sofrimento o dia ainda não virou estamos jogando de noite vai estar um pouco escuro aí pra vocês pra mim aqui também tá escuro porque jailbreak não sei porque que acontece ficou de noite ninguém vê mais nada parece jogo terror vamos que vamos mano ixi galera falta 30 segundos olha lá fui preso já era mas se eu conseguir chegar lá nesse tempo que eu fiz aqui mano eu ia conseguir roubar ou o banco ou a joelheria um dos dois eu ia conseguir roubar ou eu pegava 2.000 cash na joelheria ou eu pegava apenas 1.000 cash no banco então mano isso seria o que eu ia ganhar nesses 5 minutos entendeu seria o que eu ia conseguir ganhar nesses 5 minutos então assiste até o final pra você ficar sabendo quem é que é vencedor no caso né das duas se é policial ou prisioneiro olha lá já deu 5 minutos mano vou parar aqui ó já vou ter que trocar policial já deu 5 minutos ó policial vamos já teve que trocar policial vamos começar agora do policial vai cair 4 minutos vamos que vamos agora em 9 minutos de vídeo vai acabar o do policial então vamos com tudo mano porque mano olha isso aqui você chega aqui na parede ó o cara ali ta com 1.300 de bonte e a menina ta com 1.000 se eu prender os dois mano na frente ali de algum lugar já era você sempre nunca pode esquecer de ta olhando o nome ali mano ó assim servidor normal é bom ser policial eu aconselho vocês ser olha ó 500 cash mano ganha de p cheque se eu tivesse como prisioneiro agora se eu não tivesse trocado a tempo e tivesse como prisioneiro agora ia ganhar só 50 você pode ta fazendo isso mano antes de 5 horas da manhã aqui ó 5 horas a.m. você troca pra policial só pra ta pegando esses 500 aí é mano tem que ser malandro né depois você volta a ser de novo prisioneiro e assim vai opa vamo vem abra ai filho não sei porque eu to vindo por aqui mano sou burro tô achando que eu sou prisioneiro ah véi por isso mano tô fazendo tudo errado tô achando que eu sou prisioneiro eu acho que eu passei pelo prisioneiro ali nem prendi ele mano confundindo achando que eu era prisioneiro também agora me lembrei que eu sou policial vamo lá vamo lá e vamo ver em quanto tempo nós vamos prender você vê que com prisioneiro eu não consegui fazer nem money mano não deu tempo naquele tempo ali não deu tempo naquele tempo olha as ideias e coloco policial logo de cara já consegui 500 cash logo de cara já consegui 500 cash então esse é o conselho que eu dou pra vocês servidor, privado, criminoso pra farmar agora servidor não é normal assim mano policial principalmente se tiver esses caras aí esses criminosos que juntam bastante daqueles bontes lá sabe como é que fala cadê, cadê vou pegar os bandidinhos os policial aqui ta forte né servidor mano prisioneiro consegue roubar não olha o carinha preso ali já o joelheirinho ta aberto ó o joelheirinho ta aberto os caras não conseguem roubar mano pra você ver se foi prisioneiro agora quero ver se eu consigo achar agora aqui onde ta o isso vai de ré mesmo errando tudo olha lá criminoso pega 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 acho que é criminoso SWAT eu acho né é criminoso é criminoso é hacker mano atravessar a parede é hacker ele ta matando o cara de tiro ele é hacker corre corre pegar a gema pegar a gema eu vou encostar na perna da parede mano vamos ver se eu consigo prender ele vamos ver se eu consigo prender ele a tempo ai vai morrer isso sim corre 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 vai entra dentro do carro entra isso garoto olha o que eu vou fazer galera olha o que eu vou fazer vou vim lá atrás vou vim com tudo mano prender ele tem vários fatores ai pra você ta conseguindo mas vocês viram o conselho que eu te dei servidor privado criminoso vou esperar ele sair lá olha galera vamos olha lá vou pegar agora eu pego 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 ah entrou lá pra dentro mano ó o cara conseguiu entrar lá dentro então vou esperar aqui vou esperar aqui do lado ele vai sair pra cá quando ele acabar de roubar ele vai sair por aqui vai ser a hora que eu vou prender ele porque hacker sempre passa por aqui mano ó vamos ver se ele vai sair por aqui mas por enquanto o policial ta ganhando ai né de criminoso estamos 500 de money policial também tem isso mano tipo ó pegar um hacker desse ai como é que você prende o cara esse ai deve ser aquele que ta com 1300 lá deixa eu prender ele aqui nossa mano será que ele vai sair por aqui ou pela frente e agora? olha ele vai vai vô louco mano o cara já foi direto pegar a arma de choque vamos ver se a gente consegue prender ele eu sou muito ruim velho não consegui? por causa da arma de choque mano se eu tivesse qual gêmea eu tinha que conseguir tirar ele do carro a tempo não acredito mano oi o tempo do policial já acabou faz tempo mano acabei passando minuto ai sem querer desculpa ai mas o policial fez mais e na minha opinião é essa não sei as suas vocês podem estar deixando ai nos comentários beleza? vocês podem estar deixando nos comentários ai porque tem vários fatores mano muitas vezes o policial faz mais muitas vezes o criminoso faz mais ah ali era outro mano então o carinha acabou de entrar aqui agora galera o carinha acabou de entrar ali agora velho então já não vale mais então nem adianta eu querer pegar ele pra prender mas aqui nesse vídeo que eu acabei de fazer eu consegui fazer mais que policial entendeu? porque mano tipo servidor aqui mesmo vocês podem ver que os policial tava ali prendendo em geral tem até criínos usando hack então é muito difícil de prender agora quando você tá na prisão tem vários prisioneiros saindo ixi é muito fácil mano muito fácil esse é o conselho que eu dou servidor público vocês usam policial servidor privado que é pra farmácia que é VIP vocês se farm entendeu? então é isso ai galera espero que vocês tenham gostado do vídeo é nóis tamo junto e até a próxima hein falou tchau 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 tchau